Boa tarde para você que nos assiste aí de casa, dessa vez eu não vou dar boa tarde para o pessoal aqui do Autódromo, porque eles estão acompanhando ao vivo o show de manobras, vamos perder a entrevista com o meu querido amigo André Veríssimo, e aí André Veríssimo e sua escudeira, tudo bem? Tudo bom, tudo bem? Qual é o seu nome? Tamires. Boa Tamires, e agora, e aí Veríssimo, tudo bom? Fala Mateuzinho, eu estou com o microfone, eu trouxe aqui a minha agredigão, que a gente vai falar muito de patrocínio, de marketing, de marcas, e eu já estou aproveitando para fazer um jabá com a minha patrocinadora, Açaí e Fruta Brasileira, trouxe a menina bonita aqui para me acompanhar e deixar essa tarde de vocês muito mais bonita, fala aí Mateus. É isso, ficou melhor a entrevista, né? Ficou mais bonita, né, dar uma clareada nessa tarde aqui. Sim, sim, porque a gente já tem a latinha mais cansada, assim, né? Fale por você, fale por você, eu sou bonito, eu não sou atraente para as mulheres, para os homens, para as mulheres tá bom. Mas ela não é minha namorada, tá? Ela tá aqui a trabalho do Fruta Brasileira e outras marcas aí que trabalham comigo, né, a gente vai falar bastante de parceria, a gente tá aqui para tentar ajudar as marcas a enxergarem possibilidades de negócio no superbike e na motovelocidade, fazer crescer, né, como o meu amigo Mamute fala, quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo, o intuito aqui é ajudar e todo mundo tem um monte de patrocinador, um monte de grid girl, um monte de coisa legal, deixar o esporte mais bonito e encher cada vez mais esse autódromo. Exato. E aí, segundo a minha principal fonte, o André Veríssimo é o piloto mais antigo em atividade hoje no superbike e não só isso, ele é um dos pilotos que mais sabe angariar patrocinadores para si mesmo, né, Veríssimo? Sim. E aí é justamente por isso que ele tava com esse discurso lindo e muito bem ensaiado, se não ensaiou, se saiu de improviso mesmo, foi muito bonito, mas é isso. Aí a questão era justamente essa, Veríssimo, você é um piloto, você é a vitrine para as marcas, e aí como é que funciona esse seu relacionamento com as marcas, tanto pré-patrocínio, como tanto pré-quanto durante patrocínio? Então, eu acho que de uns anos pra cá, né, a gente saiu um pouco daquela trava de depender da TV ou de uma revista. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem meios de se comunicar com as pessoas por nós próprios, né, a gente não depende mais dos outros. Eu lembro quando eu comecei no superbike, você falou que eu sou antigo, quando eu comecei no superbike em 2011, há 12 anos atrás, a gente saía de um recorte de revista, ai, perdão, também, desse tamanhozinho. E aí como que eu ia vender ou falar alguma coisa, eu tinha até vergonha de chegar pra alguém e falar me patrocina, porque era justamente pedir dinheiro. Hoje, com o que a gente tem de meios de comunicação nas nossas mãos, o número de pessoas que a gente consegue falar, eu tenho como apresentar uma proposta que fica interessante, que eu vou falar pro cara, eu vou falar, meu amigo, eu tô fazendo isso, eu converso com essas pessoas, eu trabalho as marcas dessa forma, e você vê um retorno em cima disso, né, eu tento, por isso que antigamente eu não vi, eu não enxergava essa possibilidade, e eu não consigo fazer uma coisa, por exemplo, quando eu monto uma proposta, eu monto ela pensando em vender ela pra mim mesmo. Falo, se isso serve pra mim, pra minha empresa, se eu termino de montar a proposta, e eu falo, pô, eu compraria essa ideia, é porque o negócio é legal, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, saber trabalhar, e a oportunidade tá só na rede social, né? Outro dia, um amigo meu que tá aqui no Superbike, inclusive na 400, a Suhai, ele falou, pô, mas a minha rede não é tão forte. Eu falei, pô, mas o que você faz? Pô, eu sou instrutor de uma escola de track day. Eu falei, quantos eventos tem no ano? Ele falou, tem 20 eventos. Quantas pessoas vão no evento? 100 pessoas. Tá vendo que você conversa com 2 mil pessoas por ano? Tá vendo que você tem uma possibilidade? Que você pode enxergar ali de trabalhar? Talvez não seja uma marca grande, ou coisas como eu já consegui conquistar. Mas é dali que você começa. E você começando, você fazendo, as outras pessoas, as outras marcas vão ver. Pô, o cara trabalha legal, o cara sabe fazer, ele veste a camisa, ele tá sempre uniformizado, tá sempre fazendo coisa bacana, tá me dando resultado. Por que não trabalhar com ele, né? Quando eu fechei com açaí e fruta brasileira, no dia seguinte apareceu uma outra marca de açaí me chamando no Instagram. Pô, mas eu ia te chamar. Falei, atrasou. Mas entende que, assim, você vê que outras marcas estavam enxergando? Eu nem sabia que essa outra marca tava me bizoiando ali, olhando pra mim. E quando eu postei que eu fechei, eles apareceram. Então, quer dizer, tá todo mundo de olho, né? Tá todo mundo de olho. Tá todo mundo de olho mesmo. Tem um dos seus patrocinadores, inclusive, tá aqui assistindo a sua entrevista. Ó o Wesley aí. Tá assistindo a sua entrevista. Um dos patrocinadores do Veríssimo. Tudo bom, Wesley? Graças a Deus, tudo bem. Você dê meu espaço não, não. Por favor, vem cá, eu fico aqui. Pede mais uma cadeira pra gente. Não, não, pode ficar, pode ficar, pode ficar. Obrigado pela sua beleza. Obrigado, Tami, Tami. Já divulga seu trabalho aqui também. Manda o seu Instagram pro pessoal que quer te seguir. Assim como o Veríssimo falou, é importante. Não, mas eu vou perder a Tami. Não, tô brincando. Oi, oi, gente. Aqui é a Tamires, arroba Tamires com TH e tudo aí. Tamires Justino. Obrigada, viu? Imagina. Obrigado você por aturar o Veríssimo. Ah, eu sou o amor. Bom, vamos lá, vamos lá. O ao vivo é assim mesmo. Muda o cenário, muda tudo. Tô aqui com o Wesley. A gente entrevistou o VP, agora a gente está com o P, o presidente. Tudo bem, Wesley? Tudo bem aí, boa tarde a todos aí, telespectadores aí. Quero agradecer aí o evento também da Superbike, que tem proporcionado esse, cara, esse dia maravilhoso, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, o meu recado aqui é para amenizar todo mundo, a diretoria do evento, todos. E também agradecer também a parceria com o Veríssimo aí. A partir da semana passada, né, Veríssimo? Fez chamada parceria sobre a Movecar. Vou fazer já o jabá. A gente está falando da Movecar. É verdade, eu não falei o nome da empresa. Ah, eu já estou falando. É muito bom. Cara, é bom mesmo. Presidente da Movecar, meu novo parceiro, que a gente vai começar o trabalho, ele já veio falando. Quando eu saí do Papo com o Mamute, que a gente estava falando de parcerias, ele me chamou. Assistam, assistam, inclusive, no canal do YouTube. E a Liparty começou a conversar e a gente veio desenhando isso. Eu já ia soltar hoje um primeiro vídeo, mas a gente vai soltar amanhã o vídeo oficial da parceria. E é isso que eu falei, você vai começando a trabalhar, vai mostrando as marcas, vai fazendo um bom trabalho, vai tendo resultado. As pessoas vão enxergando e as oportunidades vão sendo criadas a partir de um trabalho. Não adianta você começar a achar que você vai achar um cara que vai te dar 100 pau, 200 pau, porque não é assim. É ninguém começando devagarzinho e aos poucos todo mundo vai vendo que aquilo funciona. E você vai conquistando cada vez mais parcerias e vai ter uma hora que você vai conseguir escolher e não ficar indo atrás. É isso. E a gente estava conversando um pouco antes, Wesley, e você falou que, inclusive, para quem não lembra, a segunda entrevista do Volta Rápida dessa etapa foi com um piloto, o primeiro atleta da Moviscar. Falei certo, né? Movicar. Movicar, perdão. Da Movicar. E eles estão entrando na parte de esporte agora. E eu queria até que você falasse, o Thiago já falou, vice-presidente, mas eu queria que você também falasse como é que está esse processo, porque a gente já mostrou o primeiro piloto, agora tem o segundo também, o veríssimo, que inclusive foi uma ótima escolha. Não porque ele está aqui, mas ele é uma ótima vitrine. E como é que é esse processo de entrar e investir também na Motovelocidade? A gente investiu bastante na cultura, vamos dizer assim, né? Em shows, principalmente na nossa cidade, que é a sede da Movicar em Mogi das Cruzes, para quem não sabe. Um abraço para o pessoal de Mogi. Então a gente pegou e começou a patrocinar mais uns eventos da nossa cidade, porque a gente valorizou primeiro a nossa cidade. Então o ramo da Motovelocidade, vamos dizer dessa forma, foi um trabalho que eu tive com o nosso vice-presidente. Vamos investir, vamos mostrar um pouquinho mais, vamos ver que as pessoas têm oportunidade de proteger a sua moto pagando pouco. Também aquela carência daquela pessoa que tem, às vezes, seguro e tem medo de vir correndo autódromo, fazer um track day, porque o seguro ele não cobre. Então a gente visando isso, a gente pensou bastante, falando assim, meu, acho que está na hora de a gente aparecer mais no mundo da motovelocidade e proteger aquelas pessoas que realmente têm essa carência de proteção veicular. Então assim, a Movicar está vindo para a motovelocidade. Estamos, vamos dizer, de portas abertas, vamos dizer dessa forma assim, para você fazer uma cotação sem compromisso. A gente tem um link lá com o Veríssimo, que ele vai passar também mais para frente, para fazer a sua cotação em dois minutos. A proteção da sua moto, proteger tanto ela na rua, quanto na pista também. Então você não vai ter aquele perigo de, putz, meu, não vai dar para eu fazer track day, porque minha moto é de rua. Se eu cair, como é que vai funcionar? Então com a Movicar não vai ter esse problema. E o melhor, pagando pouco, viu? Exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses, inclusive corroborando com tudo que o Wesley já falou. É muito raro. Eu tenho muitos amigos, inclusive, que não vêm fazer track day, porque sabem que se acontecer, ou se vêm fazer track day, não acelera na pista, que é o lugar ideal de você acelerar. Tem mais coisas também. Ou vem track day, arranca a placa, ou cobra a placa, ou se cai da gato no seguro, porque sabem que aqui dentro não paga. E esse problema acabou. Exatamente. Esse problema acabou. Não precisa mais dar gato não em ninguém. Agora dá para ser honesto. Queria dizer que o Volta Rápida não apoia esse tipo de atitude. Quem comentou isso foi o Veríssimo. Não, mas é que é a realidade, o pessoal faz. O pessoal cai aqui na pista, vai com medo de fazer as coisas, porque o seguro não vai pagar, acaba fazendo sacanagem, às vezes é pego. Olha o risco, é um risco duplo. Exato, exato. Isso acabou, agora acabou. Acabou, eu achei demais a ideia. Eu achei demais também. Eu achei demais, é isso. Que delícia, hein? Opa, desculpa. E também falando, não é só no mundo na moto velocidade não, tá? Você que tem um utilitário, um veículo de passeio, aquele veículo que você leva lá, aquela Montana. Bom, o pessoal do Volta Rápida quase morreu do coração. Você que tem uma moto de wheelie. Eu pensei que tinha um motor explodindo já, mas enfim. Então você que tem aquele utilitário, que você leva a moto na carretinha, vai lá pra Goiânia, vai lá pros outros autódromos, você também tem a chance de proteger também o seu veículo. Vamos dizer, uma duplinha. Tanto a moto, quanto o carro de passeio. É isso. Imagina só, Veríssimo, se na sua época, lá quando você começou no Superbike, você tivesse esse seguro barato pra correr aqui. Ah não, com certeza. Com certeza. O dovo Veríssimo, que é um cara que cai pouco em pista. É, talvez ele não estivesse olhando muito pra minha cara. Ele ia falar, esse cara me dá muito prejuízo. Cai muito. Fazendo uma observação também, a gente não analisa o perfil, tá? Olha aí. A gente não analisa o perfil, não analisa o CEP e também não tem nenhum tipo de restrição quanto ao seu nome. O meu problema era a recorrência. Pô, esse cara liga pra mim toda semana. É, imagina. Imagina isso aí. Prejuízo. Não, mas tô brincando. Eu achei muito interessante, porque realmente era o que eu via. O pessoal tem medo de trazer a moto pra cá, né? E aí tu tava lá com a ZX6. Deu pra andar com a ZX6 tranquilo, porque você não tem mais esse problema de restrição. Não tem problema de CEP, sabe? É um produto que é muito diferente e eu achei demais. Quando ele foi me contando a ideia, eu falei, cara, eu tô dentro porque eu achei legal. E uma coisa que eu acho importante também é isso. É você buscar parceiros que você acredita. Pra você vender aquilo com gosto. Porque uma coisa que eu trabalho muito são meus seguidores, o carinho que eu tenho com eles. Todo mundo que me chama, eu respondo. E eu já tive parcerias que apareceram que eu falei, cara, eu não tenho coragem de anunciar isso. Eu não tenho coragem de mandar isso porque, assim, o cara tá confiando. Mas um monte de gente me fala que eu sou inspiração, que eu não tenho mensagem que eu recebo por dia. Que legal, cara. É muito bacana. Como é que eu vou jogar uma bomba na mão desse cara? Como é que eu vou me sentir que eu vou dormir depois de mandar um produto que eu não acredito, que eu não vou ter firmeza pra falar, que eu não... Entendeu? Então, quando ele foi me contando a ideia, que eu fui entendendo, eu falei, mas explica isso aí. Como é que você consegue? Ele foi falando. Pô, caramba, cara. Caramba, que legal, que legal. E aí você compra, você faz a coisa com gosto, entendeu? Você acredita na parceria e é isso que vai tornar ela duradoura. Você fazer acontecer, as pessoas depois virem te elogiar, sabe? Aproveitando o meu macacão da Tex, cara, que a gente mandou toda hora, eu recebo foto. Ô, meu macacão é demais. Então, isso dá uma satisfação porque você ajudou o cara, o cara confiou em você e hoje ele tá feliz. Entendeu? Isso é, sem palavras, não tem preço, essa coisa que é essa troca com o público. E é eles que me fazem crescer e eu tento ajudar eles de alguma forma. Até, ó, me emociona aqui, ó. E não é mentira, não é jabá, ó. Tá vendo? Ó, como é bonito essa troca. Obrigado a todo mundo que me segue, ó. Por isso que eu tô aqui. É isso. E tudo que ele falou, assina embaixo porque... Porque na última etapa, na segunda etapa, que também aconteceu aqui em Interlagos, eu tenho um amigo que é muito fã do Veríssimo, eu levei ele lá no seu box, no box da Paulinho Superbikes, que é Tex, agora, PSBK, e ele é muito fã do Veríssimo, ele usa tudo que o Veríssimo indica porque ele sabe que é de qualidade e aí, só pra reforçar tudo que o Veríssimo falou, não é mentira. Ele sabe que eu levei o menino lá, um abraço pro Lucas, que eu levei ele lá na segunda etapa. Então é isso. Último recado ali, Wesley. Fica à vontade, o programa é seu. Eu vou agradecer mais uma vez o Veríssimo, a nossa parceria. Espero que essa parceria seja duradoura, não seja só por um momento, vamos dizer assim. Então, as coisas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Quero agradecer também, mais uma vez, a Junior Cup também, que tá dando essa oportunidade. Inclusive, a proteção do meu filho, da moto dele aqui, que ele tá andando aqui. A gente fez pela Movicar e ele caiu duas vezes. Caiu duas vezes, ó o prejuízo. Então, ele não ficou tão preocupado, vamos dizer assim. Então, estamos aí. Proteção pra moto de pista também, é um projeto nosso que a gente tá conversando, aquelas pessoas que tem veículo de leilão ou alguma coisa do tipo, dá pra fazer até uma proteção do dia, do dia do treino, do dia da etapa. Mas vai vir muitas coisas aí também, pra alegrar os pessoal aí, vamos dizer assim. Perfeito Wesley. Veríssimo, últimas palavras. Bom, amanhã eu tô... Bom, eu tenho uma corrida daqui a pouco. Vou correr tranquilo, tô protegido, vou pegar uma vez de corrida. Mas eu corri daqui a pouco, amanhã eu tô soltando aí pela parceria. Queria agradecer realmente aí todo mundo que me segue. Quem não me segue, me segue que é bacana. Solto muita coisa engraçada. Eu tento fazer, arroba Veríssimo André, procuro fazer coisas pra moto que vão fazer você dar uma risada. Quem não entrar no meu perfil e eu não te arrancar um sorriso, é porque você tem algum problema muito sério, velho. Então, amanhã eu vou estar soltando o primeiro vídeo da parceria. Logo, logo eu tô na pista. Que muitas novas venham, que muita gente aí me acompanha, que eu agradeço muito quem me acompanha. Quem não me acompanha, me acompanha. E tamo junto, velho. É isso. Só verdades aqui. Só verdade. Eu não serei de verdade, não é jabá. Não é jabá. E eu quero trazer mais meninas bonitas aqui. Então, a próxima vai ser da Movicar. Vai chamando. É que eu quero esse negócio florido. Vamos lá, Wesley. O arroba. Isso, ó. Pra quem quiser saber mais sobre a Movicar, vai lá, oficial Movicar, tá bom? Pode seguir lá. Isso, no Instagram mesmo lá. E também o meu Instagram é Wesley Franzino. Pode procurar também. Sou piloto de moto velocidade. Tô tentando. Tô no nível do Veríssimo, não. Mas eu tô ali na reabitinha ali da Junior Cup. É. Quer falar também do filhão? Do filhão lá é Bernardo Franzino. B Franzino. Procura lá que tem todos os detalhezinhos. Tem um lado dele lá. É um menino. É sensacional. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. O Instagram dele é bom. O Volta Rápida volta depois da próxima corrida, que é a 600. Não. A próxima é a Pro? O Volta Rápida volta rápido. Volta rápido. Surrai, Matheus. Surrai. Surrai. Surrai 400. Eu sou o apresentador que nunca sabe a próxima corrida. Que droga. Tchau. Valeu. Esse foi o Matheus Bezerra. Muito bem. Pra galera, a Raquel Vaz, ela disse que ia agitar a galera. Tchau. Tchau. Tchau.